Hum, o mundo é gay? Me responde aí. Pois é, a gente já fez vários vídeos de atrizes, cantoras, lésbicas, bissexuais ou que disseram que poderiam namorar uma mulher. Pois é, o tempo passa e a gente precisa atualizar. Confira 60 atrizes lésbicas, bissexuais ou algo mais. Curte e comenta. Flávio social bem colorido. Começando. Oi gente, vamos lá, só grandes atrizes. Esse vídeo a gente começa com Alice Braga, que muita gente sabe, uma das atrizes mais conhecidas do Brasil no mundo e que namora também a atriz Bianca Comparato já faz um bom tempo. Alice segue e a gente chega para a nova Juma de Pantanal da TV Globo. Pois é, Alanis Gingling será a primeira protagonista de uma novela das 21 horas da TV Globo que pode namorar homem ou mulher. Tem também ela, Ana Ikari, que fez Malhação, fez As Five, excelente atriz e avisou numa live para a família que pode namorar meninos e meninas, que para ela tanto faz. Já a Andrea Beltrão, pelo menos que a gente sabe, nunca namorou homem, mas ela avisou nos últimos dias. Se um dia se apaixonar por uma mulher, vai namorar sim. E aí, o que ela é? É ou não é ou pode ser? Você me diz. E mais, tem Andressa Uraque, que já foi modelo, já trabalhou também como atriz e no passado, hoje não mais. No passado, ela já namorou meninas e era muito feliz. Hoje está casada. Tem também nessa lista a Ami Beth McNaught, que ficou famosa numa série da Netflix, a N com E. Pois é, ela diz que pode namorar meninos ou meninas que se apaixonam por pessoas. Concorda ou discorda? A Angelina Jolie é considerada uma das atrizes mais lindas do mundo. E no passado, antes do Brad Pitt, ela foi quase casada com uma menina e muita gente sabe. A Ana Carolina Lannes brilhou em Avenida Brasil. Lembra da Agatha? Ela cresceu e hoje namora meninas. E está muito feliz fazendo muito sucesso nas redes sociais. Já Anne Peckin viveu a vampira nos filmes do X-Men. Ela saiu do armário e se assumiu bissexual. Mas na internet recebeu muitas críticas. Será que pode namorar só homem e se achar bissexual? O mesmo acontece com Antônia Fontenelle. Ex-esposa de atores globais, de diretor global. Nunca foi vista com nenhuma mulher. Mas ela disse que nas horas livres pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ou não pode. Já a Alessandra Maestrine, ela que fez muita coisa legal na TV, já foi vista namorando homens e namorando mulheres. E para ela, o que importa é ser feliz. Ótima atriz. Tem também nessa lista a Bruna Linsmeia. Que quando surgiu, quando começou a ficar famosa, namorava homens. Mas ultimamente ela namora. Muito pegadora de meninas e continua super linda e competente. Camila Pitanga está na mesma lista. Ela já namorou um homem, foi casada com um homem, tem uma filha. Mas já foi vista namorando uma moça. E muita gente comentou. Continua linda e competente. A mesma coisa acontece com Bianca Comparato. Que lá no início, muita gente lembra que ela namorava homem. Mas hoje namora a super atriz, forma um lindo casal, ela e a Alice Braga. Nessa lista a gente traz também Bella Thorne. Ela fez filmes como A Babá, O Sol da Meia Noite. Se considerava bissexual depois que foi flagrada beijando uma mulher. Hoje ela diz que é pansexual, namora pessoas. Já a Bárbara Paz também nunca foi vista como uma mulher. Mas ela diz que existe sim a possibilidade de um dia namorar com uma mulher se for amor de verdade. Então a gente considera que é bissexual. Está certo ou está errado? Vamos lá. A lista segue e a gente traz uma ex-atriz da Record. Bruna Pazinato. Ela inclusive perdeu seguidores de novelas bíblicas depois que assumiu sua namorada ao fazer uma novela na Record. Cláudia Gimenez já foi vista com homens, já foi vista com mulheres, continua competente e simpática. E ela vai levando a vida assim, namorando com pessoas e não com gênero. Vamos lá. A lista segue e a gente chega a Giovanna Gligio, que brilhou em novelas do SBT, em Malhação da Globo. E também namora com meninos ou com meninas. Namora com pessoas. Para ela não existe rótulo. Vamos lá. A gente chega para Lady Gaga, que é considerada uma das atrizes e cantoras mais famosas do mundo inteiro. Lady Gaga, que sempre foi vista com homens, diz que pode namorar uma mulher sim, que não tem problema com isso. Maite Proença está namorando a cantora de MPB, Adriana Calcanhoto. E ela está cheia de amor para dar, desejando para todo mundo que seja tão feliz quanto ela está sendo no momento. Felicidades para o casal. A lista segue e a gente traz Maria Casadeval, que já namorou Caio Castro e hoje tem namorada, uma percussionista e muita gente comentou quando ela saiu do armário. Em 2021, Mariana Lima, atriz já consagrada na TV, revelou no encontro com Fátima Bernardes, que já teve um romance, que já foi super apaixonada por uma mulher e se considera bissexual. A gente chega para uma super atriz, super cantora, Marcela Rica, que muita gente sabe, trabalhou na Record, na Globo e namora também a atriz Vitória Estrada. Forma um casal super lindo. A atriz mexicana, Naili Norvide, chocou o México. Lá também tem essas coisas. Pois é, o mundo é igual em todo lugar. Ela se considera hoje bissexual. Ela fez a novelinha Rebelde. A filha dela é lésbica. Tem mais. A lista segue e a gente chega para a Olivia Torres, que fez várias novelas na TV Globo. Tem muitos fãs e ela também se considera bissexual. Pode namorar meninos ou meninas. Vamos lá. Regina Duarte nunca foi vista como mulher. Inclusive, foi casada três vezes. Mas ela acredita que todo mundo, ou quase todo mundo, é bissexual. Você concorda ou discorda? Tem mais gente assim nessa lista. A Josuela Moro fez novelinha na Globo ainda criança. Quando todo mundo procurou saber como está ela hoje, ela avisou. Sou bissexual e sou muito feliz assim. Já Dakota Johnson fez um filme super conhecido no mundo inteiro, 50 tons de cinza. As mulheres adoraram e ela revelou em 2020 que é bissexual. Sempre foi. Fica com meninos e fica com meninas. O mesmo acontece com Trilbert Moore, que é uma das atrizes mais conhecidas do mundo. Talvez 30 e poucos anos de carreira e vai ficar por muito tempo. Ela namora com meninos e com meninas. Isso aconteceu mais na sua adolescência. Já a atriz Lily Hayes, que fez As Ponteiras, A Química do Amor Entre Nós, estrela da Netflix, diz que tem muito orgulho de ser bissexual e não liga para o que os outros acham. Tem também nessa lista, Lidzen Lohan, que também começou o Super Jovem na TV. Ela que já causou muito nos sites fofoca no mundo inteiro. Já foi vista com homens e vista com mulheres e assim segue a vida da Lidzen. O mesmo acontece com Michelle Rodrigues, de filmes como Avatar, Velozes e Furiosos. De vez em quando, as fofocas americanas rendem com homem e rendem também com mulher. O mesmo acontece com Ellen Page. Porém, no passado, hoje ela só fica com mulher e quer mesmo ser feliz. X-Men, filmes maravilhosos já contaram com Ellen Page. Vamos voltar para o Brasil e parabenizar Nanda Costa, que foi mamãe de duas meninas em 2021. E muita gente sabe que ela é casada com a percussionista Llan Llan. Felicidades para o casal. A lista segue e a gente chega com a ex-cantora Ana Carolina. A atriz Letícia Lima, do Vai Que Cola, fez Amor de Mãe na Globo. Ela pode ser vista com homens e com mulheres. Vai lá do coração dela. Tem também nessa lista a Diane Mello, ex-fazenda da Record, Big Brother lá da Itália. Ela confessou lá na casa da Itália que era bissexual, que poderia namorar meninos ou meninas, que para ela o importante é ser feliz. Tem também Megan Fox. A imprensa americana sempre falou sobre essa bissexualidade da atriz, também quase cantora, e ela só abriu o coração em 2021 se assumindo bissexual. Já a Regina Braga, a esposa do médico Drauzio Varela, não é bissexual. Mas ela também acredita, como a Regina Duarte, que quase todo mundo é bissexual. A gente tem uma tendência. Bom, a Maria Zilda Bettlin foi uma das mulheres mais lindas do Brasil nos anos 80 e continua linda e competente. Ela já ficou com meninos e com meninas, tem filhos e por aí a vida segue. A atriz também da série N com E, lá da Netflix, a Dalila Bela, abriu seu coração para a imprensa internacional e se assumiu bissexual. Muita gente criticou, mas ela disse que sou fiel. Tem também Cassandra Peterson. Lembra da Elvira, a Rainha das Trevas? Sucesso lá de 1988. Ela abriu o coração em 2021 e conta que já está casada com uma mulher há 18 anos. Já ela, Caroline Figueiredo, que fez Malhação, Sangue Bom, Tititi e outras novelas, disse que sempre se apresenta como bissexual para os amigos e para os fãs. Vamos lá, que a lista segue e a gente traz a atriz Fernanda Gentil. Pois é, ela além de apresentadora de jornalista, ela também é atriz e é casada com uma jornalista. Muita gente sabe disso. Vamos lá, que a lista segue e a gente traz Larissa Ares, que fez Malhação, fez muita novela legal na TV Globo e até bem pouco atrás namorava a atriz Maria Maia. Ninguém sabe se a gente vai vê-la com homem ou com mulher, mas a gente quer vê-la feliz. O mesmo feliz, a mesma felicidade para Carol Duarte, uma das atrizes mais competentes da nova geração da TV Globo e já está há algum tempo namorando, casada com uma fotógrafa. Já ela, Débora Nascimento, foi casada com José Loreto e foi flagrada, segundo os sites de fofoca, beijando uma mulher. Ela não fala muito sobre o assunto, mas quem já beijou homem e mulher, você me conta. A Kéfera Bruchman é youtuber e atriz, já fez Espelhos da Vida na TV Globo e filmes. Pois é, ela diz que o B de LGBTQIA+, é de Bushman. Pode ser? Vamos lá, que a gente traz também a atriz Ludmilla. Muita gente sabe que ela já fez filmes e séries. Se você não sabia que ela era atriz, sabe que ela é casada com Bruna Gonçalves, que é dançarina. E a gente chega para Maria Maia, filha do diretor global Rolf Maia e que também é atriz. Ela namorava a Larissa Ayres até bem pouco atrás e dizem que não trabalhou na Record por conta disso. Já Tainá Miller, que é a atriz, irmã da apresentadora Tite Miller, sempre foi vista com homem, casada com homem e sempre adorou fazer papel de lésbica. Vamos dar um S para ela de simpatizante. Tem também Thalita Caralta, que é uma das melhores comediantes, atrizes do Brasil. Ela já foi casada com mulher, já se separou e a gente fica torcendo para a felicidade. Ela que está com seu filho, Bento. Tem mais, tem ela a Sara Ramírez, que é a atriz de várias séries, super conhecidas como Grace Anatomy. Ela se assumiu lésbica recentemente e chamou a atenção de fãs do mundo inteiro. Tem também nessa lista a Thais Vaz, que trabalhou em Malhação 2004 como Flávia. Recentemente se assumiu bissexual. Gosta de ficar com homens, mas já ficou com mulheres. Bom, chegando ao finalzinho dessa lista, a gente traz Renata Gaspar, que já namorou meninos, mas hoje é casada com uma mulher e está super feliz. Na lista tem também mocinhas, como Vitória Estrada, que já fez várias novelas como mocinha da TV Globo e namora a atriz e cantora Marcela Rica. São inclusive noivas. Em breve vem casamento por aí. Olha só que, mais uma vez, não é coisa de Brasil nem de Estados Unidos. A atriz de novelas mexicana, Esmeralda Pimentel, causou um reboliço quando se assumiu bissexual para a imprensa mexicana. Para encerrar, tem a super atriz de filmes e novelas, Débora Lann, que é casada com mulher. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, compartilha. Ficou faltando quem? Você concorda com aquelas que são hétero, mas dizem que poderiam namorar mulher ou que todo mundo é bissexual? Sim ou não? Bloco social. Tchau, tchau.